Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Evelyn Milani, eu sou consultora de imagem curitibana, fiquei morando cinco anos em São Paulo e faz três meses que eu estou de volta aqui na terrinha. E eu estou gravando esse vídeo, primeiro com um sentimento de gratidão muito grande, mas também com um pedido para todos que estiverem assistindo. Hoje eu fui pega de surpresa e foi minha última sessão do processo de coaching que eu fiz com o Ricardo Akan. Eu não imaginava que hoje fosse a última sessão, eu estava preparada para mais umas três, talvez. Mas foi a última e a sensação que me dá, primeiro, é de saudade, porque esse cuidado que a gente tem conosco mesmo faz muito bem. Mas também traz essa sensação de uau. Logo que eu comecei minha sessão, foi no finalzinho de janeiro, quando eu ganhei a Experience, que é uma sessão, enfim, é um presente realmente que o Ricardo Akan me deu, a gente falou a respeito dos objetivos, a gente falou a respeito de como eu gostaria de estar hoje, né, três meses depois. Mesmo sem saber se eu ia fazer o coaching ou não, a gente tratou como sempre se fosse fazer. E eu posso garantir para vocês que a forma que eu imaginava, a forma que eu entrei no processo de coaching lá em janeiro, ela não chega nem perto de como eu estou hoje. Eu voltei para Curitiba, um pouco perdida com relação ao meu profissional, e a minha decisão para fazer o coaching foi exatamente essa. Eu falei, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Eu preciso saber o que eu vou fazer, o que eu quero fazer, eu preciso definir algumas coisas. Mas, ao final desses três meses, a minha vida está diferente. O profissional, sim, ele foi tratado. Hoje, se eu disser para vocês as conquistas que eu já alcancei, as coisas que eu já alcancei no profissional, talvez ninguém acredite, tem que estar aqui, tem que estar vendo, para entender o que eu estou falando. Mas, o ganho principal foi na minha vida pessoal, no processo de autoconhecimento, empoderar a mim mesma, entender quem eu sou, entender minhas limitações, não só no sentido de, ah, eu posso ir até aqui. Não é, uau, eu posso ir até lá. Ah, cara, o coaching é algo incrível, que eu espero que as pessoas possam ter essa oportunidade de fazer isso na vida. E se você que está assistindo esse vídeo agora, está pensando se você vai fazer ou não, cara, faça. Não pense duas vezes, porque isso é para a tua vida. Não encare o coaching como algumas pessoas encaram, e talvez até eu mesma, na primeira sessão, como um, putz, eu não tenho grana para isso. Meu, a gente gasta dinheiro com chocolate caro, a gente gasta dinheiro com pizza, a gente gasta dinheiro com um monte de coisa. Gasta. Mas a gente, muitas vezes, não investe na gente mesmo. Pois eu vou falar com todas as letras e com toda a sinceridade do meu coração. Coaching é um investimento em nós mesmos. Eu não me arrependo de nada, em nenhum centavo, de todo o processo que eu tive com o Ricardo Akan. Eu sei que as pessoas, elas têm perfis diferentes. E talvez vocês não deem a carta branca que eu dei para ele, mas desde o começo eu falei, cara, me esprema, me moa. Eu tenho muito claro na minha cabeça o processo do azeite de oliva, que para você tirar o mais puro, o azeite extra virgem, aquelas azeitonas são espremidas ao máximo, tem uma forma certa para espremer, para extrair o melhor delas. E foi essa carta branca que eu dei para ele. Eu posso não ser uma pessoa excelente, mas eu estou saindo desse processo muito, mas muito melhor do que eu comecei. E talvez você também esteja pensando, nossa, quanto será que o Akan pagou para a Evelyn falar isso? Gente, nada. Eu acho que é o que tinha que pagar para poder fazer esse vídeo. Porque realmente, fez toda a diferença. Nós terminamos a sessão, não faz muito tempo, e a gente fez um momento muito legal de feedbacks. Ele me deu o feedback dele, e eu dei o meu para ele. e algo que eu falei para ele, eu posso falar para vocês, porque eu sei que isso vai ser determinante na escolha desse processo e desse profissional. Ser coach é muito mais do que uma profissão, muito mais do que um trabalho. Claro que Deus se encarrega de recompensar o trabalho bem feito, mas é você realmente ter a responsabilidade de cuidar de vidas. Em nenhum momento o Akan, ele foi à minha frente, ou ele ficou para trás. Eu brinquei com ele ainda assim, ele sempre falou comigo no mesmo nível, quando a gente fala com criança, a gente se abaixa para falar. E eu sei que em alguns momentos o Akan teve que se abaixar, mas em outros momentos ele teve que pegar a escadinha. E ele nunca, nunca miou para essas coisas, muito pelo contrário. Ele aceitou todos os desafios. O desafio de me pegar pela mão e me puxar muitas vezes, mas também o desafio de escalar alguns metros para chegar no nível que eu estava, em algumas determinadas áreas. Isso é normal. E ele fez isso com amor, com respeito, mesmo nos momentos que ele me espremia, foi sempre com muito cuidado, com muita gentileza, porque ele sabia que do outro lado tinha uma pessoa, tinha uma alma, tinha alguém com sentimentos. Como eu disse, eu sei que hoje eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu estou muito melhor do que quando eu comecei. E essa jornada que se iniciou no processo de coaching no dia 26 de janeiro de 2017, ela não vai acabar, porque a minha evolução ela vai durar até o último dos meus dias. mas a Khan, essa agora é específica para você. Eu acabei de brincar contigo que lá em 2024, a data do meu roadmap, quando eu estiver sentada à mesa com a minha família, na minha casa, e agradecendo a Deus por todas as conquistas, você vai estar lá, como você já esteve quando nós fizemos o roadmap. E não só nessas conquistas, mas em todas as outras, você pode ter certeza que aqui tem uma pessoa com um coração grato e que busca, sim, reconhecer e dar honra às pessoas que merecem honra. Então, a cada conquista da minha vida, você pode ter certeza que você vai ter participação nelas. e eu vou ser grata a você, a cada uma delas. Que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe você cada dia mais, com sabedoria, com competência e com esse amor ao próximo que você tem. E a vocês todos que estão assistindo esse vídeo, que algum dia tiverem a oportunidade de ver esse meu depoimento, agora sendo bem, Evelyn, se joga, meu, se joga, faz logo esse processo. Você vai sair melhor, sem dúvida nenhuma. quer se reconectar consigo mesmo, quer descobrir o seu propósito, quer alinhar os seus projetos, quer descobrir uma forma eficaz de realmente dar certo, faz esse processo de coaching. Vai ser a queda da bastilha na sua vida. Faz! Um beijo, prazer em conhecer vocês. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti